Em uma panela eu vou colocar 5 colheres de leite, 5 colheres de chocolate em pó e uma colher de açúcar. Aí eu vou estar misturando ele. Eu vou estar ligando o fogo aí e vou deixar ele ferver por 5 minutos. Aqui ele já ferveu, ó. Ó o ponto que ele fica, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ele não fica muito ralo, mas também não fica grosso. Ó, ele fica bem assim. Então eu desligo o fogo. E vou estar forando a forma do meu pudim, no meio e nas laterais. Aqui já está a minha forma, olha como é que ela ficou. Aí numa outra panela eu vou estar pegando 4 gemas, só as gemas. Vou estar peneirando elas nessa panela. Aqui já está peneirada, ó. Vou colocar 3 xícaras de leite integral. Também vou estar colocando uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou dar uma mexida. E vou estar ligando o meu fogo e vou deixar ele cozinhar até que ele ferva uns 8 minutos, mais ou menos, por aí, sem parar de mexer, tá? Aqui o meu começou a ferver agora. Não pode parar de mexer, tem que ficar mexendo. Olha como é que ele fica. Ele fica bem líquido mesmo. Eu vou estar reservando ele e vou deixar ele amornar. Então vou estar pegando agora a minha batedeira, vou estar colocando as 4 claras que sobrou. Vou bater ela em ponto de bico. Mais ou menos uns 2 minutos, já está bom. Depois que ficou assim no ponto, eu vou estar colocando 4 colheres de açúcar. E vou deixar bater mais um pouquinho. Aí eu vou estar desligando ela, olha como que ficou. Vou estar pegando um creme de leite agora e vou estar despejando aqui dentro. E agora é só misturar com uma colher. E agora é só misturar com uma colher. Agora que amornou minha primeira mistura que foi para o fogo, ó, já está bem morna. Agora eu venho com esse creme que a gente acabou de fazer. E vou misturar nessa primeira parte aqui. Como minha panela é pequena, eu vou colocar um pouco, vou dar uma misturada. Agora eu vou colocar o resto e vou misturar. Agora é só misturar. Então, depois de misturar, eu vou vir aqui na minha forma. E vou estar despejando o creme. Depois de feito isso, eu vou cobrir com papel plástico, papel filme. E vou estar levando para o freezer. Deixei no freezer por 10 horas. O freezer meu era da geladeira. Com a ajuda de uma faquinha agora, vou estar passando ao redor da forma. E no meio também. Agora, para desgrudar na parte de baixo, eu vou estar levando um pouquinho para o fogo. Só um pouquinho mesmo, para ele desgrudar embaixo. Aqui eu já levei, ó. E agora eu vou desenformar. E aqui está ele, olha. Olha como é que ficou. Eu vou estar cortando ele para mostrar para vocês como é que fica dentro. Vou pegar uma espátula aqui. Aqui fica melhor para tirar. Olha só, gente. Olha como é que ele fica. Olha, fica bem textura de sorvete mesmo, ó. Fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Fica maravilhoso. Ficou. Fica maravilhoso. Obrigado.